Boa noite, pessoal. Eu estou gravando esse vídeo para estar falando um pouco sobre os meus trabalhos atuais. A maioria sabe que eu trabalhei tipo Uber por mais de 11 anos aqui na minha região, na região de Minas Gerais. E hoje eu desenvolvo um novo trabalho como representante e coordenadora de publicidade, como Master Influencer, na Starbrum, Auditoria de Acompanhamento e Publicidade. Nós temos um empreendimento muito bom com auditoria sem imagem para análises e sugestões de melhorias empresariais, que tem dado super certo. E temos também auditoria com imagem, que é através dos posts, das postagens, divulgando o trabalho da empresa. E nós temos dado mais certo com auditoria sem imagem e houve um período que alguns clientes exigiram a mentoria presencial. No início, eu até me recuei, me recusei a desenvolver a mentoria dentro do meu trabalho. E acabei me aderindo e desenvolvendo. E estou aprendendo hoje, nesse grande segmento da nossa empresa. Eu estou me desenvolvendo através das mentorias. Estou aprendendo. E aprendendo também com os funcionários das empresas, com os coordenadores das empresas, com os gerenciamentos das empresas. E tem sido muito bom. Eu estou em fase de grande desenvolvimento, em fase de grande aprendimento. E o meu outro trabalho, a maioria sabe que é como colaboradora do Jornal de Minas Gerais. Eu escrevo artigos para o segmento de matérias de noticiários do Jornal de Minas Gerais. Que é um trabalho que eu gosto muito de fazer. Que tem me ajudado muito financeiramente. E eu tenho aprendido tanto no jornal e tanto nas auditorias. E tanto nas mentorias. que tem me ajudado a crescer como mulher, a crescer como ser humano, a me desenvolver como pessoa. Porque eu tenho uma dificuldade em falar em público. Eu não sou muito bem articulada para falar em público. Mas estou me desenvolvendo. A cada dia que passa, eu procuro dar o melhor de mim. O que é importante para todos nós que desenvolvemos qualquer trabalho, em qualquer empresa. É dar o melhor de nós mesmos. Para melhorar. Tanto para a nossa empresa. E tanto para a empresa que está nos contratando. Assim, juntos nós crescemos. E crescemos o nome da Starbrum. E crescemos também o nome das empresas. E tem sido gratificante este novo trabalho que eu estou desenvolvendo. E estou gravando aqui no quarto. Porque a lâmpada do escritório está queimada. Então, não tive como gravá-la no escritório. E estou gravando aqui no quarto mesmo. E eu não tenho como editar nesse vídeo. Mas vai ficar assim para vocês. E eu sou grata pela oportunidade que as empresas têm me dado. O espaço. Eu sou muito grata pelo espaço que tem sido aberto para Starbrum. Então, foco, fé, trabalho, ação e gratidão. Por essa nova fase. Por essa nova etapa da minha vida. E beijos. Até o próximo vídeo.